Tentativa de cruzamento na grande era, é raro, o som dominou, foi pro chão, Ives pra atirar de qualquer maneira. Tá aí o Pablo, de longe. Paulo Baire, levantamento, Bruno Mineiro! Gol! Bruno Mineiro! E é do Atlético! Na trama, ali pelo meio, no toque do Paulo Baire, pra vibração do torcedor atleticano. Aí você tá vendo o Harrison, o Paulo Baire saiu e a responsabilidade ficou pro menino. Agora as cobranças, a bola parada, cobrança de canteio, cobrança de falta, cruzamento para a grande era, toque de cabeça! Gol! Bruno Mineiro! E é do Atlético! De novo ele! Lá em cima pra cabecear, enquanto o torcedor vai fazendo festa, a bandeira vai tribulando, você vai ver de novo, veja aí! Luzanuto, Pablo, Bruno Furlan, invadiu grande era pra triblar, ele e o goleiro! Gol! Bruno Furlan! E é do Atlético! Tá aí o Manuel, certinho no lance, pra fazer a tabela com o Ricardinho, ainda o Manuel, vai-se embora como atacante. Sobrou pro Harrison, posição legal, ele goleiro, pintou o gol do Harrison, por baixo, Diego Zanuto, pra tirar o lance e o pênalti marcado! Penalidade máxima! O pênalti marcado, pra descontentamento aí do Espada, o menino Harrison no chão, ele demorou até pra fazer o arremate. Dos 42, aí 43 já, o pênalti marcado, favorecendo o Atlético-Baranense. 43 pra 44, penalidade máxima, sofreu o pênalti, pegou a bola, disse eu vou bater, e vai aí contra o Espada, tentando chegar no quarto gol atleticano. Harrison pela direita, mandou pro gol! Gol! Harrison do menino! E é do Atlético! Com a perna direita, com personalidade, veja de novo, o Espada até tentou chegar nela, foi no canto certo.